A CIDADE NO BRASIL 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 Vivo essa solidão Que separa os montes do seu destino E o sol que ele viu nascer Que eliminou essa semente do escuro A terra guardou todo o seu calor Na noite fez nascer a flor em segredo Somente as estrelas, o céu e a lua Por ela ver essa flor em segredo O meu amor teve o sol Pra julgar o meu som E o sol que ele viu nascer a flor em segredo A terra guardou toda o seu destino A terra guardou toda o seu destino O que é isso?